E está na hora de conferir as vagas de estágio oferecidas essa semana pelo Instituto Elvaldo Lodi. São mais de 100. São oferecidas 110 vagas para estudantes dos níveis superior, técnico e médio. Para o curso de administração são 28 vagas do primeiro ao sétimo período. Pedagogia, 5 vagas do primeiro ao sétimo período. Cursos de informática em geral são 2 vagas do primeiro ao sétimo período. Educação física, 9 vagas do primeiro ao sétimo período. Ciências contábeis, 4 vagas também do primeiro ao sétimo período. Para o ensino médio, educação de jovens e adultos, são oferecidas 14 vagas do primeiro ao terceiro ano. Para o curso de direito são 11 vagas do segundo ao nono período. Marketing, publicidade e propaganda, comunicação social, habilitação, publicidade e propaganda são oferecidas 7 vagas do primeiro ao sétimo período. Economia, ciências econômicas, 1 vaga do primeiro ao oitavo período. Para o curso de jornalismo, 2 vagas do sexto ao oitavo período. Engenharia de produção, 1 vaga do segundo ao sexto período. Arquitetura e urbanismo, 2 vagas do quarto ao oitavo período. Para técnico em saúde bucal, técnico em higiene dental, assistente de consultório dentário auxiliar em saúde bucal, são oferecidas 4 vagas do primeiro ao segundo período. E para técnico em enfermagem, 1 vaga do primeiro ao segundo período. O site do IEL é o www.ielgo.com.br barra estágio.